Novidades incríveis da Casa e Varanda, aqui do Espaço de Lojas do Big da Beira Rio. Onde você encontra tudo para a sua casa, sala de jantar, desde racks, aparadores, poltronas e muito mais. Hoje uma promoção do modelo de sofás Rinomato, com x-retrátil, encosto reclinável, diversas cores, ele tem R$ 2,90, é muito confortável, ó, molas. Vem conhecer e a novidade, até 10 vezes para você parcelar. Vem conhecer a Casa e Varanda, aqui do Espaço de Lojas do Big da Beira Rio.